Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included e hoje nós vamos dar uma olhadinha nas novas estruturas da próxima atualização mas antes de dar uma olhadinha nas estruturas eu quero mostrar para vocês antes que eles mudaram o layout da área de pesquisa agora com um pouco mais como é que eu posso dizer organizado talvez organizado seria a palavra mas com um pouco mais linear na verdade agora é separado por que é meio estranho ainda porque na área de quer ver onde é gases cadê que que é que eu tava procurando aqui que eu achei coisa estranha na área de líquidos fica a produção de de oxigênio ainda tá meio estranho acho que vocês vão mudar isso aqui daqui deveria estar na área de de gases né a produção de oxigênio é que sistemas de ar deveria estar lá embaixo já mas enfim mudou agora o layout agora dessa forma tá é vamos lá vamos começar pelo fogão a gás tá tá com o nome de gás range mas com certeza acho que vai ser traduzido aí para com certeza eu acho é ótimo né vai ser traduzido para para fogão a gás tá ele tem mais três receitas novas tá de comida e mas para isso ele utiliza é três ingredientes novos também tá o restante são receitas já conhecidas já mas que agora só podem ser feita nesse fogão a gás tá ele consome gás natural tá ele consome gás natural ele consome 500 gramas de gás natural por segundo não é pouco tá é bastante e consome 240 watts aí de energia então se você quiser comida comida bem feita aí você vai ter que gastar uma energia aí considerável tá não é pouca energia não 500 gramas de gás natural produz muita energia tá 500 gramas de gás natural então se prepara aí vamos lá os três ingredientes novos são o alface como eu já mostrei né o filé de pacu que tá aqui dentro que tem 800 calorias o alface que tem 3600 calorias tá o feijão que não dá é que nem o o grão de trigo das neves tá ele não tem muita caloria nenhuma tá temos aqui o músico músculo rap e ele utiliza cogumelo e cogumelo cru né e alface tá mas ele não usa o alface inteiro ele usa só 1200 calorias do alface e ele gera uma comida de qualidade três boa né com quatro mil calorias tá o sushi utiliza dois filé de pacu ou seja precisa de dois pacu e 300 calorias de alface para poder gerar para poder fazer um sushi que tem qualidade 4 né e tem o tofu apimentado né o spice tofu utiliza 12 unidades do feijão e pimenta coquinho tá então essa aqui são as informações que tem a respeito do fogão acho que não tem mais nada falar a respeito disso dele porque eu já englobei também as novas comidas já provavelmente vai ter novas artes para essas três comidas aqui que elas estão utilizando artes já conhecidas né o filé de pacu também provavelmente vai ter alguma mudança mas por enquanto sobre o fogão as informações são essas mais uma informação importante a respeito das comidas que eu quase ia esquecendo é que agora você pode produzir é o tablet de sal tá tabletinho de sal ele é produzido no granulador utilizando sal tá só que ele por enquanto eu não sei se ele vale a pena não que ele é extremamente caro tá ele para você fazer um tablet de sal tá que tem peso de 5 gramas mas o peso não influencia muito porque cada vez que você utiliza você utiliza um tablet tá o peso aqui não faz muita diferença não é você usa 100 kg de sal tá para produzir um tablet de 5 gramas de de sal como é que ele funciona o duplicante automaticamente vai pegar esse tablet e vai misturar na comida tá ele vai utilizar o tablet aqui na 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 mesa de jantar tá misturando com a comida e ele vai aumentar a o ganho de moral dessa comida e mais um tá então se a comida da zero vai dar mais um se dá mais um vai dar mais dois e assim por diante tá o tablet de sal ele é um buster aí na qualidade da comida da base então você tem muito sal e tem comida de baixa qualidade a moral dos seus duplicantes não tá muito legal você pode fazer algumas alguns tabletes de sal para ajudar aí na na moral da sua base passando agora para a área de geração de energia tá nós temos um novo gerador no jogo que é o wood burner né que é o queimador de lenha provavelmente vai ser essa tradução tá ele é um gerador gerador simples ele é liberado logo no início na pesquisa é liberado logo aqui no início aqui junto com a combustão interna tá ele consome ele tá aqui nas especificações dele é mais fácil ver que eles estão alterando ele tá consumindo atualmente um mil e setecentos um quilo e setecentos gramas mais ou menos de por segundo de lenha tá e tá gerando aí dez porcento dessa lenha em dióxido de carbono tá é um sete um não é dez porcento dessa queima dessa lenha tá virando dióxido de carbono só tem que tomar cuidado que isso é muito dióxido de carbono tá para quem assistiu a live lá viu que eu tive que correr atrás do removedor de carbono mais rápido possível porque o dióxido de carbono começou a vir de baixo para cima na base levando tudo tá ele produz aí trezentos watts de energia não é muito mais para o início de uma base é mais que o suficiente tá e ele produz nove mil unidades aí termodinâmicas né de aquecimento tá é um é uma boa alternativa no começo mas não aconselho ficar muito tempo utilizando ele não tá não aconselho ficar muito tempo utilizando ele não não tem muito tempo que ser dito não tá ele pode ser automatizado tá ele tanto é que ele está automatizado aqui ele pode passar para automação tem problema nenhum mas é uma fonte de energia de transição tá não é uma fonte de energia para você usar do durante muito tempo é e o próximo item vai ser exatamente por o motivo da gente não poder usar ele durante muito tempo a tá e antes que eu me esqueça tá o o de borne ele não entra em sob pressão tá então se você fizer uma sala pressurizada para ele e você não tiver outras fontes de energia você pode deixar esse dióxido de carbono pressurizado lá que ele nunca nunca vai entrar em sob pressão tá você pode colocar aqui nove mil 999 quilos de óxido de carbono que ele vai continuar funcionando normalmente beleza vamos lá a próxima estrutura é o destilador de etanol tá e ele entra em conjunto com uma estrutura que já existia no jogo porém que agora ganhou uma nova função tá o que o destilador de etanol faz ele gera álcool para sua base tá nós vamos ver esse destilador de etanol em muitas bases aí provavelmente tá que ele é uma ótima fonte de energia para podemos dizer aí entre early mid game tá e depois até o late game provavelmente tá se for o mapa que tem disponível o arbor tree né para poder fabricar lenha tá que que ele utiliza ele tá aqui disponível na área de refinaria de refinamento aqui na pesquisa só ainda não aqui ó ele tá aqui ó tá vendo tá aqui na parte de destilação destilador de etanol tá eu voltar aqui opa aí beleza refinar por enquanto ele tá com a mesma arte ainda do destilador de algas não sei se eles vão mudar provavelmente vão mudar né deixar assim vai ficar meio estranho tá ele consome aí 750 gramas de de lenha por segundo e 250 watts de energia tá e gera 500 gramas de etanol que não é pouco né é bastante 500 gramas de líquido não é pouco tá e 185 gramas de terra poluída e um pouquinho de dióxido de carbono 61 gramas aí de dióxido de carbono que não é tão pouco né na verdade mas ele também gera dióxido de carbono aí é interessante você colocar ele no mesmo setup aí do local onde você tá tratando seu dióxido de carbono vai te ajudar bastante tá e aí ele tem a saída de líquidos tá a cor do etanol é branco tá ele você pode carregar esse aí você me pergunta tá Marcelo mas e aí que eu vou fazer com esse álcool na base exatamente a estrutura que eu falei que já existia porém ganhou uma nova funcionalidade é o gerador a petróleo tá que inclusive já tá funcionando aqui agora tá ele continua com os mesmos com os mesmos números tá porém agora a informação muito relevante é que o gerador a petróleo não utiliza mais plástico na sua composição tá então você pode pesquisar ele cedo também agora o gerador a petróleo tá ele passou a ser uma pesquisa de como é que eu posso dizer aí de early game praticamente né ele já era antes mas era difícil construir ele no early game por causa do plástico tá ele tá aqui em combustíveis fósseis então você pode ruxar direto a pesquisa do combustíveis fósseis tá e ruxar o destilador de alga e aí você já vai conseguir produzir aí 2k de energia na sua base tá porém tá o os números de consumo do gerador a petróleo continuam sendo os mesmos tá então ele vai consumir agora mudou aqui para combustível líquido né não é mais petróleo tá então é petróleo e álcool agora tá ele continua com esses valores de saída aqui tá ele continua produzindo sete quinhentos gramas de dióxido de carbono que é muita coisa tá 750 gramas de água poluída que você pode claro utilizar para várias coisas na base por isso que é interessante utilizar o álcool tá que essa aquela lenha produzida vira água vira dióxido de carbono que você pode converter uma água quente para uma água poluída é a 40 graus e e assim por diante tá e é claro né a energia gerada né que é dois quilowatts é por segundo né que é muita coisa aí para o início de base então você fizer uma salinha dessa aqui ó e os geradores tiverem atualizados né se tiver um engenheiro eletricista aí na sua base ele vai atualizar esse gerador eles cada um vai produzir 3 mil watts de energia por segundo na sua base tá e aí vai dar um total de 6 mil watts praticamente aí no early game tá é uma estratégia muito útil aí que pode te ajudar muito só que eu aconselho você fazer pelo menos dois destilador de alga para cada geradora petróleo tá é o conselho que eu dou dá para fazer um para cada dá mas se você começou a começar a aumentar muito seu consumo é não vai dar conta tá a geração de de álcool tá não vai dar conta a geração de energia sempre vai dar conta né beleza ok saindo da agora da área da geração de energia indo para a área de gastar energia tá temos esse monstro aqui que é o dessalinizador tá ele faz exatamente o nome dele fala tá ele retira o sal da água tá vamos dar uma olhada aqui nas proporções refinar aqui desse salinizador ele tá no no conjunto de pesquisa aqui do da parte de líquidos né acho que ele não acho que ele deveria estar em destilação também acho que ele nem deveria estar aqui mas tudo bem tá eu não sei porque o que o purificador de minérios veio para cá tá depois eu vou pesquisar se eles mudaram alguma coisa no purificador de minério eu nem parei para olhar isso ainda mas não deveria estar aqui o no purificador de minério que ele usa o cloro em gás né enfim ele tá aqui no nessa nessa parte da pesquisa aqui tá ele consome muita energia tá mas ele é meio que obrigatório aí é nas bases onde tem pouca água no mapa né porque até agora tem muita água salgada nos mapas e que que ele faz ele pega vamos lá tá ele pega 5 kg de água por segundo ou salmoura né 5 kg de água ou salmoura gasta 480 watts é muita energia tá infelizmente aí é muita energia e o efeito disso são quatro mil seiscentos e cinquenta gramas de de água e trezentos e cinquenta gramas de de sal tá a salmoura é menos água tá ela gera três mil e 500 gramas de água e 1500 gramas de sal tá e produz aí quatro mil unidades termodinâmicas tá de de aquecimento por segundo tá é vai ser um item aí meio que obrigatório né no em mapas com pouca água eu já fui obrigado a usar lá no mapa da live lá porque eu tinha pouca água no início mas depois que você consegue colocar ele para funcionar na sua base e você tem lá o oceano lá disponível lá para você de água salgada é fica praticamente impossível aí você ter problema com água é na sua base tá é um detalhezinho só para lembrar aqui que eu esqueci de comentar no no vídeo passado é que o pouco e pouco chá ele não morre afogado tá ele vive dentro da água normalmente esqueci de falar qualquer água tá qualquer líquido vamos lá que é mais que eu tinha falar a respeito dela tá ele produz o sal porém o sal só vai ser liberado daqui quando ele atingir uma tonelada tá então ele fica aí em uso aí até atingir uma tonelada quando atingir uma tonelada o a desalinizadora para de funcionar tá e um duplicante tem que vir fazer a limpeza e aí vai retirar daqui é um torrão de sal tá uma tonelada de sal daqui e o sal ele é meio preto sujo sabe aí você só consegue usar ele na próxima estrutura que a gente vai falar agora e a nossa próxima estrutura é o rossi de oxidizer tá nada mais é do que um desoxigenador de ferrugem tá não me pergunte se é válido cientificamente não sei talvez seja sei lá tá mas o importante é que ele utiliza é sal tá e ferrugem na sua pra pra poder gerar oxigênio tá aqui ó rossi de oxidizer aqui opa tá vendo ali ele consome 450 gramas por segundo de ferrugem 150 gramas por segundo de sal tá consome 60 de energia ele é bem barato energia energeticamente falando tá e o efeito são 570 gramas por segundo de oxigênio né o que sustenta aí no mínimo cinco duplicantes né pelo menos cinco duplicantes ele consegue dar conta tá e esse processo aí também ele gera 30 gramas de cloro daí ele não aquece quase nada ele aquece uma mil um pouco mais de mil unidades termodinâmicas aí né de aquecimento tá então é pouca coisa que ele tem de aquecimento porém ele tem uma característica interessante tá o cloro que ele solta no ar é um cloro líquido tá e aqui vocês podem ver aqui ó que o cloro tá pingando aqui no chão aqui ó e aqui tá mantendo aqui sempre frio essa parte aqui de baixo porque o cloro líquido eu não me engano é menos 36 a temperatura do cloro líquido menos 34.6 aí a temperatura do cloro do cloro então mantém as vai manter essa área aqui embaixo sempre livre tá é sempre fria desculpa e para você dar conta desse cloro tá duas dashas salt vine cada duas dashas salt vine dá conta de um desoxigenador de ferrugem tá ele tá aqui junto com a célula eletrolítica tá nos sistemas de ar então não tem jeito tipo não tem ou é um ou é outro que vai usar se você quiser usar os dois também não tem problema mas eu acho interessante utilizar ele quando você tiver o bioma do ferrugem aqui né no caso é esse bioma aqui é um bioma que geralmente geralmente não ele vem frio tá deixa eu ver se eu acho outro aqui ó é um bioma que ele vem frio tá o bioma do ferrugem então você vai sempre trazer um ferrugem frio e um sal frio daqui tá para colocar nele então é uma estrutura que geralmente ele vai operar fria tá é uma estrutura que geralmente vai operar fria tá aí vai pingar o cloro mais frio ainda eu achei útil eu achei uma estrutura útil se você fizer esse setupzinho aqui que eu inventei lá durante a live lá vai funcionar muito bem tá você nunca vai ter problema com o cloro e você vai conseguir produzir uma quantidade razoável aí de de oxigênio com um sisteminha desse aqui só com dois aqui se sustentam a base com 10 duplicantes tranquilamente tá aí quatro salt vine aqui embaixo e depois que eles arrumarem durante o processo você ainda vai produzir o sal que vai poder ser usado para gerar o oxigênio de novo tá então o cloro que sai daqui ele volta para o ele volta para cá como sal outra vez tá então achei uma estrutura eu acho que das estruturas desse novo update ó eu acho que é a mais interessante que tem e a próxima estrutura do jogo nova que não tem muito que ser dita a respeito dela tá é a armadilha de criaturas aéreas tá eu não sei porque fala a verdade eles colocaram isso no jogo porque tecnicamente a gente já tem a isca né de criatura é eu não sei onde eles querem chegar com essa com essa armadilha aqui mas é depende do material que você construir ela é vai 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 chamar a criatura para cá se eu não me engano o eu acho que o peraí deixa eu ver eu acho que o boi gasoso eu nem sei qual que que é que chama o boi gasoso para colocar mas dependendo do material por exemplo se eu fizer com limo vai chamar bolha né se você fizer com um fosforito acho que vai chamar o vagalume normal e assim vai é uma estrutura que eu não entendi muito bem porque que eles colocaram no jogo se já tinha a isca de criatura mas enfim é porque a isca só chama né ela só chama ela não prende né então acho que a intenção dessa aqui é aprender mas ela também não tá aprendendo ainda tá ela tá com essa com essa arte do vaso suspenso tá mas ela por enquanto ainda também não tá aprendendo a criatura vem pega o item que tá aqui já se solta já e sai voando de novo tá por enquanto ela ainda não está funcionando bom a próxima estrutura é mais uma daquelas estruturas porque sim né do do one principalmente na parte de automação né mais uma daquelas estruturas porque sim que é o sensor de movimento dos duplicantes tá é exatamente isso tá é um sensor de movimento então quando o duplicante passa na área de construir que ele foi construído tá aqui o sensor de movimento eu vou colocar um aqui ó tá vendo tem essa área quando entra um duplicante na área dele ele manda um sinal verdadeiro tá e aí atualmente a única coisa que eu vejo a utilidade é para acender luzes tá aí as luzes ficaria apagadas quando não tiver duplicante por perto tá por isso que eu considero ela uma estrutura porque sim do jogo mais uma das estruturas porque sim do jogo né é vamos aguardar aí para ver que que a gente pode fazer com ela ou não eu eu não curto muito essa parte do one não de ficar sabe fazendo automações que são desnecessárias e sabem disso eu não vou atrás de ficar fazendo é automação que não precisa ser feita tá mas vamos ver né vamos ver fazer fazer algum sistema para banheiros aí para passagem de banheiros não sei tá até mesmo porque as salas que precisam de luz agora é o duplicante quando tiver operando a luz pode ficar acesa seria a área por exemplo aqui do onde faz o tratamento das criaturas né o estábulo o quarto agora você não pode mais inclusive uma das novas mecânicas né o duplicante agora ele prefere dormir no escuro então se tiver iluminado o local onde o duplicante dorme ele vai ficar estressado tá vai aumentar o estresse vai diminuir o descanso do duplicante então tome cuidado por isso que eu coloquei uma porta não aqui na hora de dormir a luz vai ficar apagada tá é um senso é uma estrutura aí que por enquanto não vejo muita utilidade no jogo considero uma estrutura porque sim se você achar uma uma utilidade legal para ela por favor poste nos comentários ou vai postando nos meus vídeos que eu vou querer muito ver beleza bom a próxima estrutura é o parque sai tá ela é uma estrutura que ela gera mais dois tipos de sala no jogo tá que são é o parque tá e o e a reserva natural tá eu achei sabe é desnecessário achei desnecessário tá é um boost de moral aí que é muito grande tá para um early game é um boost de moral sabe que tipo tá sai fora da da realidade do jogo que o que vim apresentando até agora tá é o parque para você fazer ele você precisa colocar o parque sai tá você não precisa tá totalmente é como é que se diz um a parte natural feita você pode fechar uma sala normalmente aqui ó tá vendo vou fechar a sala aqui ó ó lá vou fechei a sala só deixei só as duas plantas tá aí eu continuo sendo parque porque porque ela só precisa de duas plantas é selvagens tá então eu tenho duas plantas selvagem aqui é o tamanho máximo do parque são 64 de 12 a 64 blocos tá e vai ganhar um bônus de mais três de moral e a reserva natural é de 32 a 120 blocos tá precisa de quatro plantas é tá não precisa de nenhuma criatura mas pode ter criatura mas não tem nenhuma exigência só precisa de quatro plantas selvagens exatamente como aqui em cima você não precisa é que os os blocos sejam naturais tá os blocos já podem ser construído a única coisa que você vai precisar mesmo são das plantas é crescer de maneira natural tá e a reserva natural ela dá um bônus de mais seis cara é muita coisa é fora da caixinha tá eu achei desnecessário mas tá aí tá no jogo tá pode se usar tranquilamente mas eu achei que não tinha necessidade bom e a última estrutura que a gente tem para ver hoje é já partindo já para o endgame né são os monumentos tá os monumentos são estruturas extremamente caras tá elas já esses monumentos já fazem parte do da nova mecânica de endgame do jogo tá que fica aqui na na duplicadora tá você agora tem é missões para ser feitas tá então essa as missões aqui por exemplo seria sobreviver 200 ciclos manter 16 de moral é imprimir 12 duplicantes e construir um grande monumento tá então isso faz parte aí do e também tem a última aqui que é chegar até a a brecha temporal né já vou mostrar para vocês também tá é por enquanto as artes ainda não estão completas ainda tá para cada parte do você pode escolher uma base tá vendo tem a base lá você pode ir trocando a arte da base não não sei se você vai poder fazer isso normalmente durante o jogo tá mas você pode escolher a arte da base você pode escolher a arte do meio tá e você pode escolher a arte da cabeça que por enquanto ainda tá desabilitada ainda e ela te fornece o a vitória né para finalizar o jogo não sei exatamente como vai funcionar isso tá são estruturas extremamente caras tá escrever aqui é móveis ó para construir a base o monumento custa 7.500 de aço mais 2.500 de obsidiana tá é para construir o meio são 2.500 de plástico mais 5.000 de aço e para construir a cabeça opa peraí vazou aqui e para construir a cabeça são 2 são 2.500 de vidro mais 2.500 de diamante mais 5.000 de aço ou seja é bem caro para construir esses monumentos aí e provavelmente eles nos levam aí diretamente aí para o final do jogo tá então de estruturas basicamente era isso que tinha para mostrar ok bom e para finalizar aí um pequeno bônus e spoiler tá então se você não quer tomar spoiler de endgame aí do jogo aí quando chegar na sua base chegar lá na parte mais avançada lá do jogo lá tá você não quer tomar esse spoiler seja avisado que daqui para frente é por sua conta e risco tá e esse spoiler ele é na parte do mapa estelar tá agora temos novos planetas e e novas e novas mecânicas de planeta né então agora você tem massa dentro dos planetas então agora você pode tirar uma certa quantidade de recursos do planeta tá não é mais bagunçado tá não são mais recursos infinitos também do lado de fora apesar de ser bastante não são mais recursos infinitos e aqui você consegue ver o tanto de massa que tem no planeta atualmente a massa máxima do planeta e a massa mínima e quanto é recuperado por ciclo tá dessa massa aqui no caso esse planeta aqui esse asteroide oleoso ele recupera 83 kg de massa tá ele tem petróleo ou resina e mais algumas coisas ali o asteroide rochoso tá tem o asteroide carbono o planeta gelado que já tinha o satélite já tinha a massa orgânica já tinha só mudaram a arte um pouco tá subindo mais um pouco tem o planeta empoeirado tem planeta terrestre gigante gelado planeta empoeirado de novo gigante de hélio é mais que tem tem o asteroide metálico que tem as mesmas coisas de sempre é esse aqui que ele tem tem ouro fulereno e pirita tem bastante fulereno nesse aqui no caso né e aí chegando lá no final nos últimos planetas planetas a gente tem aqui o temporal tier né que provavelmente aí é é o último objetivo do jogo né esse aqui é temporal tier chegar nele é o último objetivo do jogo tá eu não fiz isso ainda que eu não quero fazer isso no modo debug tá eu quero fazer numa base para a gente ver como é que é isso tá eu não quero ver isso dá uma do utilizando o modo debug tá mas para gente finalizar o vídeo tem uma finalização do jogo aqui que a gente pode ver que é utilizando aqui o debug victory que não tem nada por enquanto ainda né mas você já consegue ter uma ideia do que acontece no final do jogo tá nenhum desses tipos de finais né é falando que os duplicantes conseguiram finalizar os objetivos né e e agora podem é viver tranquilamente nas estrelas né aí você procede aqui cai nessa tela aqui de tá vendo como se fosse um zoom out aí indo embora do da base tá e aí provavelmente depois daqui viria a cutscene de final do jogo tá mas que ainda não está pronta tá vendo cai nessa parte aqui que a animação ainda tá em progresso tá e aí finaliza com mais uma mensagem aqui na tela que vai aparecer agora tá vendo fechou beleza espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo